Essa é a sua oportunidade de ficar tranquilo, estável, seguro e numa carreira com um propósito. Sai o concurso da Polícia Militar do Ceará, são 1.500 vagas. E aqui eu vou te dar tudo o que você precisa saber para passar nesse concurso. Vamos começar com informações resumidas, estratégias, se você é iniciante, se você é avançado. Vou dar dica dos melhores materiais para você ser aprovado e vou dar o checklist do aprovado, que é aquilo que você precisa saber para passar, não somente nesse, mas em qualquer concurso. Pessoal, cobrei 1.500, 2.000, 3.000 reais pelas informações que eu vou passar agora para você. Eu estou dando aqui totalmente gratuito para você. Só peço que inscreva-se no canal, dê um joinha no vídeo, compartilhe com os amigos, me ajude a continuar te ajudando. Vamos lá? A banca é a IDECAM, a empresa que está organizando o concurso. E eu estou deixando aqui no link o edital. E eu quero que depois que você veja esse vídeo com informações resumidas, leia com carinho todo o edital dessa banca, ok? São 1.500 vagas, é muita vaga, apenas nível médio. O salário inicial em cerca de 5.000 reais. Isso é um inicial, depois você vai ganhar mais. As inscrições são a partir do dia 24 do 11 a 24 do 12. A prova vai ser 22 de janeiro. Então você tem um tempinho aí para estudar. A taxa é 180 reais e os requisitos... É tudo isso de taxa? E os requisitos é você ter 18 a 30 anos na data que você vai ganhar. Você vai inscrever no curso de formação, porque você tem a prova... Sim, inscrever, né? É o inscrever-se, vai ficar mais bonitinho. Você tem a prova e vai ter depois um curso de formação. Nessa data do curso de formação, você tem que ter essa idade. Tem que ter CNH no mínimo B e a altura 1,57 para mulheres e 1,62 para homens. Mas vamos lá, a gente continua conversando. Como é que vai ser as etapas? Vai ter uma prova objetiva, que é uma prova escrita. Vão ser 100 questões, conhecimentos básicos, 40 questões. Você tem que acertar no mínimo 20. Conhecimentos específicos e já a gente fala sobre isso. São 60 questões, tem que acertar no mínimo 30. Vai ter um exame de saúde, uma avaliação psicológica e um teste de aptidão física. Que são flexão de barra fixa, abdominal, corrida de 12 minutos e corrida de 50 metros. Eu já te peço para você, enquanto vai estudando, vai treinando. Porque cerca de 30% a 50% dos aprovados na prova objetiva falham na prova de capacidade física porque deixam para depois. Já vai treinando desde agora. Investigação social que é tranquila para a maioria das pessoas. A prova objetiva, a gente falou, são 40 de conhecimentos básicos, que é língua portuguesa, raciocínio lógico, atualidades e história do Ceará e noções de administração pública e ética no serviço público. Ela tem um peso menor. Você tem que estudar? Tem que estudar, até porque tem nota mínima aqui, mas dê mais atenção para conhecimentos específicos que são a maior parte. Noções de direito constitucional, direitos humanos, direito penal, processo penal, direito penal, criminologia e segurança pública. Como você vê, o mais importante aqui são essas três primeiras. Constitucional, humanos e direito penal, processo penal, militar. Essas aqui são, coração, essa aqui que você vai ter que dividir o seu tempo maior para isso, ok? Mas já já a gente fala sobre isso no checklist do aprovado. Agora nós vamos falar sobre o checklist do aprovado, que é o mínimo que você precisa saber para passar não somente neste concurso, mas em qualquer concurso. Que coisas são essas? Você tem que ter um material de qualidade, você tem que saber organizar-se, você tem que conhecer métodos e técnicas de estudo, cuidar do seu emocional e ter uma estratégia adequada para a fase de estudo que você está, se é iniciante ou avançado. Todos os materiais que eu vou falar aqui, todas as coisas, todos os termos, se você tiver alguma dificuldade, coloque nos comentários. É só um checklist, um apanhandão que eu te mando material grátis e detalhado sobre o assunto. Importante isso, ok? Bons materiais. Você tem que escolher um material adequado para o seu perfil. E a maioria dos bons cursos preparatórios, eles têm cupons reais de desconto que está na descrição ou você peça nos comentários. É cupom de verdade. Para iniciantes, eu recomendo o GRAM CURSO ONLINE porque ele é uma plataforma bastante amigável, uma linguagem acessível, com bons professores e bons resultados. Se você já é avançado, é uma pessoa estudiosa que não tem problema com leituras extensas, eu recomendo o Estratégia Concurso. É o curso que mais aprova. Se você tem pouco tempo para estudar, eu recomendo o Exponencial Concurso. Tem outros cursos preparatórios que você pode achar por aí. Coloque nos comentários. Tem bons cursos. Esse eu assino embaixo que tem bons resultados. Com cupons você consegue um preço muito bom. Talvez os melhores resultados você encontre aí. E cuidado com as apostilas da esquina ali da banca de revista. Elas não vão ser suficientes para a sua aprovação, ok? Vamos conversar sobre as técnicas de estudo e memorização. A primeira coisa que você tem que entender é o estudo ativo. Você não pode estudar como estudava lá na universidade, no colégio, no ensino médio, que é um estudo passivo. O professor fala, você ouve. Isso te dá muito sono, ou na leitura de material com muito sono. Você tem que participar ativamente no seu estudo, seja no aprendizado, seja nas revisões, seja nas questões de concursos. Que é o quê? É você fazendo perguntas, fazendo esquemas, desenhando, fazendo tópicos. É escrevendo o tempo todo, pensando o tempo todo, refletindo o tempo todo. Tem um vídeo sobre estudo ativo, estou deixando na descrição. Outra coisa muito importante, você precisa aprender a organizar. Você tem que saber como dividir o seu tempo de estudo, dar mais atenção para aquelas matérias com mais peso, aquelas que você tem mais dificuldade, e aquelas que tem mais materiais para estudar. Eu tenho uma planilha que te ajuda nisso. Também está o link na descrição. Você tem que montar um bom cronograma de estudos. Eu gosto do método do ciclo de estudo, e para aqueles que têm dificuldade de concentração, eu recomendo o método Pomodoro. Continuando, a gente precisa conhecer bons métodos de compreensão. O que é compreensão? É para aquelas partes do texto, ou do conteúdo, ou da explicação, que você tem mais dificuldade de entender. Um bom método é a autoexplicação, é o meu favorito. Também temos a técnica Feynman, e temos o SQ3R. São métodos para você entender melhor o conteúdo, conseguir compreender e refletir ele melhor. Métodos de anotações, você utiliza para fazer revisões posteriores. Nós temos os esquemas, os flashcards, um dos meus favoritos, principalmente combinado com o sistema Anki. Temos mapas mentais, temos tópicos, temos resumos. São todos métodos para você sintetizar a informação, para fazer as suas revisões. Por falar a revisão, se você não revisar o conteúdo, em 60 dias, você vai lembrar apenas 10% daquilo que estudou, é o que dizem os estudos. Para mandar para a memória de longo prazo, você tem que revisar, que é o que chama de estudo pela repetição espaçada. Então você revisa por meio de questões de concursos anteriores, e fazer essas questões de forma inteligente, de forma ativa, e também por simulados, e por revisar o seu material ali, lendo de forma ativa, periodicamente. Os estudos indicam que você deve revisar, pelo menos entre 6 a 7 vezes, para conseguir mandar para a memória de longo prazo. É isso que você vai fazer. Métodos de memorização, eu não indico você utilizar para todo o estudo, mas apenas para aquelas partes, que você tem mais dificuldade de memorizar mesmo. Porque a revisão e as questões são suficientes para 90% dos casos. Os métodos são o palácio da memória, que os campeões de memória utilizam. Temos o método da história, e alguns recursos mnemônicos, como musiquinhas e tudo mais. O emocional você tem que cuidar, porque muita gente boa peca aqui, e acaba sendo reprovada. Você tem que achar o tempo máximo de estudo. Chegando no seu tempo máximo, descansa, e cada pessoa tem um tempo diferente. O meu é 6 horas, eu conheço pessoas que têm 8 ou 10 horas. Você tem que descansar, depois de chegar nesse tempo máximo. Tem que cuidar da sua alimentação. Nada de muito doce, muita cafeína, muito estimulante. Exercícios físicos são essenciais para manter a sua cabeça oxigenada, e o cérebro funcionando melhor. Lidar com a ansiedade é importante. Tem várias técnicas. Você pode utilizar técnicas de relaxamento, meditação, técnicas medicamentosas, terapias. Tem muita coisa aí para você lidar com a ansiedade. É só escolher qual é a melhor para o seu perfil. Bom, estratégias como eu prometi. Se você está iniciando, aceite que você não vai conseguir estudar tudo. Estude aquilo que tradicionalmente cai mais. Um bom curso preparatório vai te ajudar nisso. E se você é avançado, foco no que é mais importante. Tentar garimpar as informações, as novidades. E também nada de ficar estudando aquilo que você já estudou. Você vai focar a maior parte do seu tempo em revisões, questões de concursos anteriores de forma ativa. E a partir das revisões e das questões, você vai voltar na teoria. Nada de ficar lendo a apostila e relendo. Isso é perda de tempo. Seria isso por hoje. Desejo todo o sucesso do mundo para você. Depois volte aqui para comemorar a sua aprovação. Estou torcendo por você. Abração e sucesso. Abração e sucesso.